Gosto muito dessa ideia da reportagem mesmo, que não é apenas contar alguma coisa, ou muitos falam contar história, é muito de revelar histórias. Então tem um trabalho muito grande de investigação, de apuração, de organização de informação e de conversar com as pessoas, de contar as histórias e trazer isso de uma forma que entretenha. Legenda Adriana Zanotto